Eu já sei lá, primeiramente peço que se inscreva e deixe like aí no canal E tudo lá, eu vou botar aqui de pia da melancia Fiquei testado mesmo aí Sérgio Pedirinho da melancia Deu um bancho forte aqui com a pegada, ela é de pedido Fiquei testado E os meus olhos Ele vem com o salgadinho, vamos para A pandemia tem que criar mais pavos A gente pava em mim, a melancia Tem uma vida aqui também E vamos para o quarto lugar A gente pava Aqui do Sérgio Ele não ficou muito barato não A gente está chegando a noite Se você vai no canal e deixa o like pessoal Você não está não se levantar É o terceiro lugar aí O vaqueiro E o cacho verde E essa sede pode me matar Testado mesmo aí O cacho verde E os meus olhos pede o seu olhar Minha carganta pede o seu olhar E a cidade da noite E o cacho verde Vamos ver aí Aqui do Sérgio Para o segundo lugar Do izinho de sumer Para o quinto da paraíba Que é a maior carreira no bucho O garganta e muito mais Para o quarto de sumer O que é o que é o aparelho A melhor carreira no bucho O dia do Sérgio A melhor carreira no bucho Até morrer No meu coração sobrou O meu coração sobrou O seu amor E o seu amor Se não me dó Se não me dó O meu coração sobrou Vou jogar de novo Uma das carreiras É uma das carreiras É uma das outras É uma das outras Boaidade Numa coisas Eu não posso falar Mas eu não posso falar É uma das outras Mas eu não posso falar É mais apôlar O meu coração Então vai dar Olha o ponto Que fica ficar e aí o 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